Opa, nós estamos gravando o louco. Pessoal, peço desculpas pela forma que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês hoje. Como é? Isso aqui não passa a mais pura verdade, correto? Nós somos totalmente monitorados, certo? Daqui a pouco o próximo passo é lançar o microchip dizendo que vai trazer o benefício para toda a sociedade, sendo que só vai poder comprar, só vai poder vender quem tiver o microchip implantado, certo? Os diagnósticos médicos vão ser totalmente facilitados com essa inovação da tecnologia, sendo que todo o seu diagnóstico vai estar em um simples microchip do tamanho de um grão de arroz. Você pode localizar as pessoas, isso vai diminuir os assaltos, o sequestro, etc. Muitas coisas boas, eles vão fornecer baseando-se nessa ideia. Mas a pessoa que não conhece a palavra do Senhor e não é temente a Deus, não tenta viver de acordo com aquilo que ele ensinou para todos nós, infelizmente vai ceder a essa situação, tá? Estamos passando por um momento difícil no Brasil, como outros países, com o coronavírus, o covid-19. Só que bater palminhas para quem está lá dando a vida, a saúde é grande pelas pessoas, sendo policiais, rodoviário, federal, PMs, entre outros, certo? Como os enfermeiros, os médicos, só que tem um porém. Bater palminha atrás de um celular não vai trazer nenhum benefício para essas pessoas. Se fizer, vai encher somente o ego delas. Então, governantes que estão por trás de tudo isso, se realmente querem fazer algo, muitos já têm formação acadêmica, já ganham bem e têm as suas casas, o seu conforto, o seu luxo, numa cama de 10 mil reais, com uma televisão de 80 polegadas, um tapete que custa às vezes zoando de um funcionário público assalariado aí ou de um batalhador que não tem salário e está dependendo de auxílios do governo, certo? E vocês estão fazendo como eu estou aqui agora, cagando e andando para as pessoas. Então, não que eu esteja cagando e andando, mas é somente um exemplo. Eu tive que dar esse exemplo porque a gente tem que fazer algo diferente para que as pessoas entendam e pare de ficar criticando o Bolsonaro, pare de ficar criticando a política, o governo. Não basta só ele querer resolver, não adianta ele querer querer fazer, se a Câmara, se os outros deputados não assinaram, se o decreto não for assinado por outras pessoas, não vai adiantar nada, tá certo? Então, você tem que entender uma coisa. Dia 5, o salário desses deputados vão estar na conta deles, eles estão tranquilos. Agora, você não pode sair da sua casa para trabalhar, para colocar o sustento na mesa da sua família, porque você pode se infectar, certo? Ok. Mas só você sabe o risco que você corre se você não cuidar da sua família. As contas vão chegar. Como que você vai fazer para pagar? Como que você vai fazer para se alimentar? Os governantes que estão lá não vão pagar suas contas. Entendeu? Falar que é fácil. Ai, olha, fiquem em suas casas, estamos resolvendo isso. É fácil falar, certo? Mas enquanto existem famílias dependentes de um empresário, de uma empresa para poder sustentar suas famílias, isso eles não veem, eles não pensam. Agora, se tudo parar, aí vai haver um colapso real no mundo, porque não vai ter movimentação, os comércios não vão poder se manter, não vão conseguir movimentar o mercado financeiro, a economia vai explodir. E aí eu digo para você como é que faz. Conta chegando, várias empresas se endividando, muitas pessoas se ferrando por conta disso, porque não pode sair trabalhar por conta do coronavírus. Então, cada um sabe da sua necessidade, do que é preciso para fazer valer a pena em suas vidas. Pagamos impostos, que já são um absurdo, fazemos conforme a lei nos obriga, porque se você não faz, você é multado, você é preso, então basicamente você é obrigado. Aonde um país que não existe pena de morte, aonde se a corrupção realmente entendesse, se eu cometer um erro tão agrado, posso ser morto, as coisas iriam mudar. Então eu pergunto, por que o Brasil não tem pena de morte? É uma das coisas que não sai da minha cabeça, eu fico pensando, eu falo como é que pode, entendeu? Um Brasil que muitos e muitos anos viveu em meio à corrupção e roubalheira, roubando cidadãos de bem, roubando pessoas que lutam para sobreviver em um Brasil, que se o coronavírus não matar, a gripe mata, como já matou muitos e muitos. E aí eu pergunto para você, como é que você faz? Você vai ficar dentro da sua casa, esperando o melhor acontecer? Esperando a Câmara dos Deputados assinar o decreto para dar 300 reais, 200 reais para quem não tem auxílio de nada? Aí eu deixo essa pergunta para você, só você sabe o risco que você corre. Valeu!